A Ocide vai ao Parlamento manifestar a sua insatisfação com a atual situação da Justiça e levar propostas de melhoria. Em conferência de imprensa esta manhã, a porta-voz dos democratas cristãos lamentou o facto da Justiça não ter apresentado melhorias, apesar dos investimentos consentidos. A Ocide vai, por isso, pedir ao Governo mais meios financeiros, humanos e materiais para o setor. A Ocide sustenta que a situação da Justiça não melhorou no país e que, como está, não serve aos cavaliantes. Nesse capítulo, Dora Pires diz que as preocupações do seu partido vão ao encontro das do Procurador-Geral da República e de outros agentes do sistema, que, segundo ela, tem apontado a fraca disponibilização de recursos, como está na base de situações como a murosidade. A Ocide reconhece que tem havido investimentos no setor, mas sustenta que esse esforço ainda não se traduz na eficiência e eficácia do sistema. Neste momento, nós temos mais salas de audiência, há mais equipamentos, mas os resultados não estão a acompanhar todo esse esforço das infraestruturas. Há um forte investimento, sim, em infraestruturas e aqui chamamos de novo a atenção do Governo para ter em conta os recursos humanos, que neste momento é deficiente. E se os recursos humanos são deficientes, então nós não poderemos ter uma Justiça mais selen. Dora Pires diz que o CID vai por isso ao Parlamento insistir para que à Justiça sejam disponibilizados os meios financeiros, humanos e materiais necessários ao bom desempenho do setor. E produza os resultados que o país espera, que as pendências possam realmente baixar e dar vazão aos anseios de todos os cabo-verdianos. Quanto às políticas de rendimento e preços, assunto a ser debatido com o Primeiro-Ministro, ao CID pede ao Governo que tenha em conta as promissas, para além da estabilidade macroeconómica, da moda a estabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura e proteger os consumidores. O que o Governo vem anunciando são algumas políticas salariais, o que é completamente diferente. Temos uma inflação galopante, que prejudica as camadas mais vulneráveis, que são obrigadas a comprar produtos e serviços a preços exorbitantes, quando o Governo devia criar uma almofada para que a população tenha melhores condições de viver neste momento. Os democratas cristãos dizem que vão ao debate com serenidade e seriedade, esperando que as suas contribuições sirvam para melhorar esses dois setores.